Hoje o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que o Oriente Médio pode se tornar uma região incontrolável se Israel não parar com a ação militar na faixa de Gaza. Segundo Hossein Amir Abdullah Yan, qualquer coisa pode acontecer se as forças de defesa israelenses não cessarem o que chamou de genocídio e crimes contra a humanidade. O Irã é aliado do Hamas e do Hezbollah, que atua no Líbano. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado americano Antony Blinken voltou a se pronunciar sobre o conflito e disse ver uma possível escalada das tensões no Oriente Médio. Mais informações com o nosso correspondente Eduardo Barão. Olá, bom dia para você e também para todo mundo aí no Brasil. O secretário de Estado americano Antony Blinken afirmou que Washington vê potencial para uma escalada da guerra no Oriente Médio devido às ações do Irã e dos seus representantes na região. Falando nesse fim de semana, Antony Blinken destacou que os Estados Unidos não estavam à procura de uma escalada. Ele acrescentou que o país espera que mais reféns sejam libertados pelo Hamas. Duas mulheres, mãe e filha foram libertadas na última sexta-feira. Já o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, prevê que invadir Gaza será mais difícil do que o ataque de nove meses contra o Estado Islâmico em Mossul. Obrigado. Obrigado.